Em o nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós entramos na Tua presença e colocamos nossas vidas neste lugar que a partir desse instante é consagrado para servi-lo, para exaltá-lo, para magnificá-lo através dos louvores, da adoração do Teu povo. Ó Espírito Santo, o Senhor que unge, ungiu os Teus servos do passado, o Senhor unge os Teus servos do presente. Então, neste instante solene, meu Pai, venha ungir cada milímetro desse espaço, de forma tal que todas as pessoas, todas as pessoas que adentrarem a este lugar, que colocarem a planta de seus pés neste lugar, seja de qualquer religião, raça, cor, sexo, idade, que venha receber esta unção de Ti, meu Pai. A unção que faz a diferença. A unção que dá autoridade, que dá poder. A unção que faz curar os enfermos, libertar os oprimidos. A unção que faz a vida diferente. A unção que, sobretudo, meu Pai, nos guia pelo caminho da justiça. Ó soberano de Israel, venha neste momento tomar o Teu povo, tomar os Teus servos, a Tua igreja. Ó soberano de Israel, que daqui, deste lugar, venha imanar a luz do Teu rosto, por todos os quatro cantos da terra, onde quer que alguém esteja assistindo, participando dessa transmissão. Então, o mesmo Espírito da unção que há aqui, venha a se estender para os aflitos, para os feridos, para os cansados e sobrecarregados de injustiças, meu Pai. Todos, todos, indistintamente sejam tocados, como nós temos sido tocados aqui neste lugar. Ó vem, meu Pai, venha sobre o Teu povo, venha sobre a Tua igreja, venha consagrar tudo o que aqui está, meu Pai. Ó soberano de Israel, Tu e somente Tu és digno de toda a honra, toda a glória e majestade. E nós estamos aqui para oferecer as nossas vidas em consagração a Ti, meu Pai. Sim, oferecer nossas vidas para o Teu serviço. Porque não há nada mais precioso, nada mais honroso, nada mais digno para nós do que ter esse privilégio de poder servi-Lo, meu Senhor. De ser um servo Teu, é um privilégio de poucos, meu Senhor. E nós colocamos nossas vidas no Teu altar, como sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. Ó meu Pai, sê glorificado agora. Receba o amor, o louvor, a adoração, a gratidão. Receba do Teu povo, tudo aquilo que Ele tem guardado, reservado para este momento. Receba do Teu povo, o que Ele vem guardando há muito tempo, ao longo da construção desta casa. Agora, meu Pai, Ele derrama sobre o Teu altar, a Sua vida, Seu coração, Sua mente, Seu futuro. Tudo é colocado, meu Senhor, à Tua disposição. Venha, Espírito Santo, e receba, receba do Teu povo o incenso de louvores. Ah, Espírito Santo, glorificado, seja o nome glorioso do Senhor Jesus Cristo, o nosso eterno Salvador, aleluia. A quem devemos toda a honra, todo o louvor, toda a glória. É o nosso sumo sacerdote, aleluia. O nosso sumo sacerdote, se faz presente aqui, para ministrar, diante do trono do Altíssimo. Vem, meu Pai, venha sobre o Teu povo, venha sobre os Teus servos, venha sobre cada um de nós neste momento. Toma, toma o nosso ser, meu Pai, toma para a glória do Teu nome, ser glorificado, exaltado e magnificado neste instante. Aleluia, bendito e exaltado seja o Teu santo nome, meu Deus. E este óleo, meu Senhor, que está neste lugar. Cada vasilhame traz o símbolo do Espírito Santo, que será utilizado para ungir os Teus servos, para ungir o Teu povo, para curar os enfermos, para libertar os oprimidos. Onde quer que este óleo chegue, meu Pai? Onde quer que ele tocar, meu Pai? É como se o Senhor, pessoalmente, estivesse descendo sobre aquela cabeça, aquele corpo, penetrando no mais íntimo do Seu ser. Ó, venha Espírito Santo, em o nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, seja glorificado, através deste elemento, quando descer sobre o povo sofrido, aflito, doente, enfermo, para que ele seja curado e libertado, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e todos que creem, digam amém e graças a Deus. Aleluia 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 Aleluia, 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 Aleluia. Aleluia, 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 Aleluia de nós carrega em si uma história uma história de dor de tristeza de agonia mas que afunila para os dias de hoje como uma história gloriosa eu lembro meu senhor eu lembro aquela noite quando saímos da escola chorando gemendo porque a pessoa que nós estávamos evangelizando chegou ao ponto de nos rejeitar e claramente dizer segue o seu caminho que eu quero seguir o meu e eu saí daquele lugar meu pai tão triste tão decepcionado gemendo chorando porque eu pensava em ganhar a minha primeira ovelhinha para ti e de repente ela se volta e nos dá um fora e nos deixa frustrado decepcionado e eu tinha e eu tinha orado por ela mas a minha oração não foi ouvida pelo menos até aquele momento e eu vinha chorando pela rua eu não quis tomar nem o ônibus para chegar em minha casa porque eu estava humilhado e vergonhado eu estava infeliz porque não conseguia ganhar uma alma e eu me lembro meu pai que assim foi a história de Abraão ele queria um filho um único filho e o senhor depois de quase 25 anos lhe mostrou os céus estrelados e dizendo-lhe assim será a tua descendência incontável inumerável ó meu pai um dia eu também olhei para as estrelas para ter a mesma visão que Abraão teve e hoje os meus olhos podem contemplar milhares e milhares de pastores de homens de Deus servos teus espalhados por todo o mundo pregando a tua palavra evangelizando e ganhando almas tudo tudo porque o senhor espírito santo é o nosso deus é o nosso guia é o nosso senhor e no momento oportuno no momento certo o senhor começou a gerar filhos teus tornamos nos como sara geramos o primeiro e depois o segundo e segue gerando meu deus por esses cinquenta anos de serviço a ti por isso o meu coração se alegra meu pai porque agora assim como a galinha ajunta os seus pintinhos sob suas asas nós nos ajuntamos aqui sobre as tuas asas meu pai aleluia nós nos reunimos aqui sob a tua sombra meu pai a sombra do altíssimo ó nós te adoramos nós te glorificamos nós te exaltamos que maravilha meu pai que maravilha soberano de Israel o senhor faz infinitamente mais do que nós pensamos ou pedimos porque o senhor é grande aleluia grande meu pai grande é o teu nome meu senhor e nós te adoramos nós te glorificamos nós reconhecemos a tua presença a tua vida meu pai em nós em cada um de nós os nossos choros e prantos por causa por causa das almas meu pai tem trazido o seu retorno meu senhor porque hoje nós exultamos nos alegramos diante de ti conforme diz a tua palavra aqueles que saem andando e chorando enquanto semeiam voltarão com seus feixes e aqui estamos nós meu pai representando os feixes que o senhor nos tem dado por conta do nosso serviço a ti venha espírito santo sobre todo o teu povo venha sobre os teus servos venha sobre a tua igreja venha sobre todos quantos nos ouve atendem meu pai neste momento em casa no trabalho numa cadeia sim no sistema prisional na rua nos becos nos lugares mais ermos difíceis escusos e escuros ó vem o teu espírito meu pai onde quer que haja alguém participando dessa transmissão venha o teu espírito e visita este lar sobretudo visita este coração e faça gerar vida meu pai e faça gerar novas criaturas conforme o senhor fez conosco para a glória louvor e honra do seu nome meu pai para que então em breve também esta gente possa estar aqui meu pai contemplando a tua glória participando meu Deus deste chão que está sendo consagrado ungido para a tua glória ó vem meu pai em o nome do senhor jesus nós te pedimos glorifica exalta e magnifica o teu nome jesus aqui no nosso meio ensina-nos orienta-nos como servi-lo meu pai cada vez melhor para a glória e louvor do teu nome em nome do senhor jesus cristo e todos que creem digam amém e graças a deus você pastor por favor aí onde você está coloque as suas mãos no chão para que este chão seja sagrado consagrado para deus em nome do senhor jesus seja ungido este piso meu pai para que cada pessoa que colocar a planta de seus pés aqui venha receber a virtude do teu espírito e haja salvação nós consagramos este lugar em o nome do senhor o lugar que o senhor destinou para a glória e louvor do teu nome em nome do senhor jesus amém e graças a deus podem sentar em nome do senhor jesus nós queremos agora orar orar pelos pedidos da fogueira santa nós temos os pedidos pedidos auxiliares que trouxessem os pedidos para cá para que nós possamos clamar a deus pelos pedidos da fogueira santa em nome do senhor jesus graças a deus pode colocar assim no candelabro este candelabro na realidade é o nome de jesus em hebreu aqui o nome de jesus em hebreu yeshua yeshua é o nome de jesus os judeus não reconhecem o nome de jesus mas yeshua e nós resolvemos tê-lo aqui como homenagem ao nome que jesus recebeu de todos os judeus vamos então orar por favor os pastores estendam as mãos aqui para que a gente possa consagrar esses pedidos em nome do senhor jesus espírito santo nós colocamos esses pedidos diante do teu nome jesus e hebreu para os judeus jesus emmanuel para nós e pedimos meu pai amado e querido que neste instante os sonhos de cada uma dessas pessoas seja vista sejam vistos pelos teus olhos o senhor disse meu pai estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos a oração que se fizer neste lugar em nome do senhor jesus ouvi a nossa súplica o nosso gemido neste momento em nome do senhor jesus profetizamos que o extraordinário aconteceria e aqui todos nós unidos numa só fé ligamos aqui meu pai direto do templo de salomão o extraordinário assim como dessas paredes meu deus escorrem sangue de sacrifício aqui estão através desses pedidos vidas homens mulheres pessoas que crendo numa palavra numa promessa foram até o altar então que o extraordinário que o sobrenatural que o impossível torne-se possível na vida delas a ponto de ficar marcado essa fogueira santa para sempre meu deus são pedidos feitos com lágrimas senhor com dor com insônia são pedidos feitos com muito gemido então responda agora responda neste momento ao clamor do teu povo meu senhor e nós queremos que o teu espírito age a favor dessas pessoas representadas por cada desejo aqui no teu altar senhor que o teu espírito trabalha em favor dela e nós juntamente com os teus servos ministramos o milagre a todos que viveram a fé dessa fogueira santa de israel nós não vimos o que essas pessoas fizeram mas o senhor viu meu pai o senhor disse se essa pessoa cresse em ti estaria segura e se cresse nos seus profetas prosperariam e nós meu pai como profetas do senhor determinamos que a vida do teu povo seja próspera próspera na família próspera na vida espiritual próspera economicamente próspera em todos os sentidos e aspectos que a palavra que saiu da nossa boca nesses dias se cumpra na vida do teu povo meu pai para tua glória sim em nome do senhor jesus espírito santo nós não precisamos sensibilizá-lo com as nossas dores com os nossos com as as descrições que nós temos sofrido nós não precisamos disso porque o senhor já sabe muito bem o que nós precisamos é agir a nossa fé é mostrar a nossa fé provar a nossa fé e isto está sendo feito foi feito por todos nós sacrifícios foram feitos por conta dessa fé nós cremos na tua palavra nós cremos nas tuas promessas e por isso ousamos trazer aqui agora aos teus pés jesus os pedidos de todos nós de todo teu povo de todo mundo meu pai de todo planeta todos os pedidos estão aqui em forma de cinzas ou papel não importa mas todos o senhor tem visto tem visto e ouvido em nome do senhor jesus nós determinamos a bênção nas famílias sobre os casais meu deus como o senhor tem nos abençoado a família universal que o senhor venha abençoar todos os casais e famílias reconstruir os que estão quebrados e os solteiros que não tem família ainda que o senhor venha dar família para eles nós determinamos isso meu pai sim meu Deus o senhor prometeu que os teus olhos passam por toda a terra para mostrar o teu poder para aqueles que tem um coração totalmente entregue ao senhor um coração perfeito um coração cheio de fé e nós estamos aqui unidos nessa fé apoiados nas tuas promessas e sabemos meu deus que essa gente vai mudar de vida senhor vai prosperar as famílias serão restauradas porque a tua promessa não pode falhar meu deus o senhor prometeu o senhor não é homem para que minta nem filho do homem para que se arrependa e nós já determinamos pela fé o milagre a resposta que o teu povo necessita em nome do senhor jesus amém e graças a deus amém podem remover os pedidos porque já foram atendidos em nome do senhor jesus podem sentar por favor nós queremos agora consagrar consagrar os pastores que foram já designados para serem bispos são pastores que vieram de outros países e outros também no nosso meio que vão ser consagrados a bispo por favor você e a sua esposa podem vir aqui diante do altar por favor os pastores que já foram designados graças a deus graças a deus vocês foram escolhidos eleitos para fazerem parte do time de líderes da igreja universal do reino de deus o bispo conforme diz a bíblia ele não é apenas um pastor mas ele também tem a outra atribuição além de pastor ele administra pastores quer dizer responsabilidade muito grande ele não apenas é pastor porque você vai continuar sendo pastor mas além de pastor você vai ser pastor de outros pastores até aqui vocês vêm sendo pastores de ovelhas mas agora vocês vão ser pastores de ovelhas e pastores então a responsabilidade é muito maior do que você vem tendo até então responsabilidade é essa que sobretudo você para ser um líder para que você possa ser líder para que você possa liderar você tem que ser um exemplo Jesus foi o nosso exemplo é o nosso exemplo a bíblia fala que aquele que nele crê deve andar como ele andou quer dizer caráter palavra verdade esses esses instrumentos de apoio é que vão fazer com que os seus liderados serão também no futuro bispos eles também venham ser bispos para que outras tantas pessoas possam ser pastoreadas então o seu o seu testemunho não o testemunho do que Deus fez da cura das bênçãos porque isso é bom é fácil você contar o seu testemunho ah Jesus fez isso na minha vida Jesus fez aquilo na minha vida esse é um é um bom testemunho mas não é esse o testemunho que nós temos que dar o testemunho maior nosso é a nossa vida quando as pessoas olharem para nós pode não acreditar na nossa palavra na nossa pregação na nossa fé mas vão ver com seus olhos vão conferir com seus olhos que nossa que nós somos diferentes nós não somos melhores nem piores do que os outros somos apenas diferentes então essa diferença tem que ser vista na vida as pessoas tem que ser vista tem que ver em nossas vidas o caráter a palavra a verdade palavra a sua palavra tem que ser uma só sim sim não não o que passar disso vem do inferno vem do diabo portanto a sua a sua unção vem para que você seja além de um pastor de ovelhas mas um pastor de pastores também porque as ovelhas ficam dispersas mas os pastores não os pastores estarão junto com vocês e eles terão que ver isso in loco que você é um homem de Deus e a sua esposa quando você é ungido também a esposa é ungido e você que é esposa tem a mesma obrigação você tem que ser um referencial para as outras esposas portanto há uma responsabilidade enorme sobre os seus ombros a partir de agora em nome do Senhor Jesus amém por favor ponham-se de joelhos para receber a unção podem começar a ungir por favor quem sou eu pra merecer tão puro amor quem sou eu quem sou eu pra ser a imagem do meu Deus quem sou eu quem sou eu pra ter a mão que me segura pra ter a mão que me segura sou tão pobre criatura sou tão pobre criatura que nem mesmo que nem mesmo sei quem sou que nem mesmo sei quem sou mas tu Jesus mas tu Jesus tu me fizestes entender que para ti sou precioso que para ti tenho valor que para ti tenho valor tu és poder tu és poder tu és virtude e beleza tu és virtude e beleza tu és a própria natureza tu és a própria natureza tu és consolo tu és amor quem sou eu pra merecer uma coroa quem sou eu pra ser na vida um vencedor pra ser na vida um vencedor a quem sou eu a quem sou eu para aclamar e ser ouvido e através do meu gemido mover a mão de um rei senhor mover a mão de um rei senhor mas tu Jesus mas tu Jesus tu me fizestes entender que para ti que para ti sou precioso que para ti tenho valor que para ti tenho valor tu és poder tu és virtude e beleza tu és a própria natureza tu és consolo tu és amor mas tu tu me fizestes tu me fizestes entender entender que para ti que para ti sou precioso que para ti tenho valor tenho valor tu és poder tu és virtude de beleza tu és a própria tu és consolo tu és amor graças a Deus graças a Deus nós vamos então agora consagrar consagrar os levitas os levitas são os auxiliares dos sacerdotes eu gostaria que os levitas viessem a frente para serem consagrados você que que foi escolhido vem a frente por favor os pastores também os bispos por favor vão proceder a unção os mesmos graças a Deus a igreja universal do reino de Deus preza muito mas muito mesmo o trabalho dos obreiros das obreiras e dentre os obreiros aqui em São Paulo nós tivemos o privilégio de selecionar de acordo com a necessidade do templo estes e mais outros que virão ser consagrados no futuro e eles são as pessoas que terão acesso que serão cartão postal cartão de visita do templo eles têm a responsabilidade de atender as súplicas o gemido das pessoas que chegarem a partir de agora no templo como nós já falamos com vocês a responsabilidade é grande e exige obviamente a sua consagração permanente porque se como obreira numa igreja normal já exige o trabalho já exige o sacrifício da entrega da oração constante imagine aqui no templo imagine aqui no templo o templo para você ter uma ideia na minha ótica na minha visão é o QG do reino de Deus contra todo o inferno que existe neste mundo todo o inferno então daqui nós estaremos lutando ou emitindo a palavra que vai dar luz às pessoas no mundo inteiro onde quer que haja alguém que participa ou vai participar da transmissão vai ser tocado obviamente pelo Espírito Santo e vocês fazem parte desse trabalho vocês fazem parte o trabalho de vocês é tão importante quanto o nosso não há diferença na importância do trabalho qualquer que seja o trabalho para o serviço do Altíssimo é importante é como o apóstolo Paulo fala que há uns que são designados para servir na cozinha outros na sala mas há aqueles que trabalham no chiqueiro há quem tenha que trabalhar no banheiro limpar o banheiro mas todo o trabalho é importante para o reino de Deus amém então por favor fique de joelhos e receba um são em nome do Senhor Jesus graças a Deus louvado seja o nome do Senhor Jesus ao vencedor darei que se alimente da árvore da vida ao vencedor darei que se alimente da árvore da vida de modo algum dano nenhum lhe causará dano nenhum lhe causará sobre a minha mesa sobre a minha mesa com muita alegria com muita alegria e servirei do precioso e servirei do precioso e escondido maná sobre a minha mesa sobre a minha mesa com muita alegria com muita alegria e servirei do precioso e servirei do precioso e escondido maná ao que guardar as minhas palavras guardar as palavras de Deus não é você decorar a palavra de Deus não é isso não se trata disso guardar a palavra de Deus diz respeito praticar a palavra de Deus Jesus disse aquele que me ama guardará a minha palavra em outras palavras praticará a minha palavra doutra feita ele falou que o homem prudente é aquele que ouve e pratica a palavra de Deus é semelhante àquele que construiu a sua casa sobre a rocha e quando vieram as chuvas tempestades etc os problemas ela não desabou porque ela fora edificada construída na rocha então você tem que ter essa consciência se não guardar ou se não praticar aquilo que você crê você não tem condições de servir ao Senhor Jesus você não tem condições de ser nada no reino de Deus porque o reino de Deus é feito de justiça sabe o que é justiça justiça é fazer o que é certo andar no caminho certo no caminho reto conforme ele falou para Josué olha Josué tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de seguir a palavra que Moisés meu servo te deu não olhando nem para direita nem para esquerda quer dizer numa linha reta assim tem que ser o seu caráter o nosso caráter o nosso trabalho depende do nosso caráter depende da nossa maneira de ser e isso minha amiga meu amigo é que é composto o reino de Deus se a gente ouve e não pratica a gente pode ter um enorme conhecimento da palavra mas se a gente não pratica de nada adianta de nada adianta porque Deus quer ver aqueles que obedecem a sua voz a sua palavra então se você obviamente nós todos enfrentamos problemas lutas dissabores nós enfrentamos o inferno neste mundo então para que nós possamos manter nos de pé nós precisamos estar em obediência a palavra de Deus não adianta tentar dar um jeitinho e desobedecer pensando que vai encurtar o caminho do sucesso porque não vai não vai destruir a sua vida então por favor fiquem de pé os levitas em nome do Senhor Jesus meu Pai já foram consagrados os bispos agora são consagrados os levitas pessoas meu Pai que por livre e espontânea vontade por conta de uma chamada pessoal que eles tiveram contigo eles colocam suas vidas agora no altar ó meu Senhor a tua palavra ensina que os levitas eram os responsáveis pela montagem do tabernáculo pela desmontagem do tabernáculo pelo carregar o tabernáculo transportar o tabernáculo cuidar do tabernáculo de forma que quando o sumo sacerdote fosse oficializar diante diante de ti os louvores adoração e clamor pelo povo tudo estava em perfeita ordem porque eles rigorosamente faziam obedeciam aquilo que foi determinado por ti agora meu Pai nós temos um tabernáculo fixo que esta casa então dê a cada um deles meu Deus o discernimento espiritual dê a cada um deles meu Pai a unção especial porque eles estarão face a face com pessoas aflitas que chegarão aqui com mil e um problemas e eles precisarão de palavras eles precisarão da palavra certa para a pessoa certa então eu peço que o Senhor venha sobre eles nós os ungimos com óleo agora venha o teu Espírito confirmar essa unção e fazê-los meu Pai cheios do Espírito Santo para o serviço na tua casa meu Pai em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo e todos que creem digam amém e graças a Deus Deus abençoe em nome de Jesus pode voltar ao seu lugar por favor graças a Deus ainda na consagração nós temos nós temos os empresários que vão representar todo o empresariado da Igreja Universal do Reino de Deus em todo o mundo você sabe que há dois tipos de servos diante de Deus aquele que serve no altar e aquele que serve no átrio o que serve no altar cuida exclusivamente do serviço sagrado do serviço diante de Deus mas existem aquelas pessoas que servem no átrio que servem com as suas ofertas com os seus dízimos são pessoas que Deus deu inteligência capacidade para ganhar dinheiro para que com seu dinheiro a obra dele a obra de Deus pudesse ser estendida a outras criaturas o dinheiro não é mal o que é mal é amar o dinheiro então nós temos orado pedido a Deus para abençoar de maneira abundante as pessoas que tem esse tino de ganhar dinheiro de conseguir de conquistar uma vida de sucesso econômico para que elas possam nos ajudar para que elas possam nos ajudar imagine se Jesus Jesus não tivesse aquele servo dele quando ele morreu Jesus morreu na cruz então havia um homem rico homem rico que tinha um túmulo guardado especial para si e quando Jesus morreu porque ele era discípulo então ele cedeu o seu túmulo para Jesus imagine Jesus ser sepultado num túmulo qualquer não ele foi sepultado num túmulo virgem num túmulo rico porque aquele homem rico era rico tinha condições então assim também é o que nós consideramos nós precisamos de pessoas ricas no nosso meio nós temos os pastores os bispos os servos que dão suas vidas em favor das almas estão sempre orando nós dedicamos nossas vidas 24 horas por dia só em favor das pessoas esse é o servo que serve no altar mas existem aqueles que tem que trabalhar que precisam nos ajudar economicamente para você ter uma ideia Jacó tinha doze filhos e Deus escolheu uma tribo dentre as doze tribos para servi-lo apenas para servi-lo que eram a tribo de Levi então a tribo de Levi foi separada para servir a Deus quando entraram quando Israel entrou na terra prometida todos receberam a sua parte da terra todos menos os levitas os levitas não ganhavam nada eles não não eram empregados eles não cuidavam das suas coisas eles só cuidavam das coisas de Deus e essa é a nossa consciência nós trabalhamos 24 horas servindo ao senhor servindo ao senhor quer dizer servindo ao povo servindo as pessoas necessitadas então nós não temos digamos assim a a herança que as demais pessoas têm as demais pessoas têm as suas riquezas elas constroem as suas riquezas graças a Deus amém mas nossa riqueza é servir a Deus 24 horas por dia nós enriquecemos vocês o povo para que este povo nos ajude a salvar outros essa é a nossa tarefa o pastor da igreja universal do reino de Deus tem o seu futuro determinado ele vai ficar velhinho enquanto ele viver ele vai ter o apoio da igreja vai viver da igreja do seu trabalho do seu serviço ele não se aposenta ele trabalha 24 horas por dia até a sua partida mas ele dá a sua vida em favor das outras pessoas que servem no átrio que inclusive ganham dinheiro e contribuem com os seus dízimos com as suas ofertas para ajudar o desenvolvimento da obra era o que fazia Israel o povo de Israel as demais tribos de Israel trabalhavam cultivavam a terra lutavam davam a vida para conquistar os benefícios temporais mas este povo tinha a obrigação de levar os dízimos e as ofertas para o templo para que sustentassem aqueles que eram servos de Deus e há uma coisa interessante que poucas pessoas sabem poucas pessoas sabem quando havia miséria pobreza na terra de Israel a miséria vinha por conta por culpa dos sacerdotes os sacerdotes às vezes até passavam fome por quê? porque eles eram se corrompiam se corrompiam e Deus então castigava a terra não havia chuva não havia a a produção que dava condição para o povo então o povo que trabalhava na terra empobrecia e ele pobre não podia trazer oferta dízimo na casa de Deus então sem oferta os sacerdotes ficavam com fome passavam necessidade e quer dizer o quê? quer dizer o seguinte que se o povo está mal é por culpa do sacerdote se o sacerdote está bem se o sacerdote está trabalhando incessantemente dando a sua vida sacrificando a sua vida pelo povo então o povo prospera e o povo traz os seus dízimos e ofertas para alimentar os sacerdotes é assim que funciona então o pastor cuja igreja não cresce não desenvolve é culpa dele porque se ele fizer o seu trabalho conforme tem que ser feito então o trabalho dele vai prosperar porque ele representa Deus naquele lugar assim como o povo representa Deus para nós nós também representamos Deus para o povo então é obrigação nossa abençoar o povo é obrigação nossa enriquecer o povo é obrigação nossa fazer com que o povo seja próspero como através dos ensinamentos das orações dos jejuns que nós sacrificamos no altar então quando nós damos o melhor para Deus Deus abençoa o povo que está sobre a nossa orientação e uma vez ele abençoado ele vai trazer as condições vai trazer o pão vai trazer o vinho vai trazer o cereal vai trazer o dízimo e a oferta que vai sustentar a casa de Deus você entendeu o que eu estou falando? sim ou não? então nós temos aqui hoje os 500 empresários que vieram para ser consagrados como representantes desse povo próspero podem vir aqui à frente por favor em nome do Senhor Jesus graças a Deus pode chegar à frente os empresários nós vamos abençoá-los em nome do Senhor Jesus graças a Deus então quando quando você que é empresário quando você que é empresário trabalhar quando for fazer um negócio quando você for investir em algo não se esqueça não se esqueça você tem direito de prosperar amém? você tem direito de prosperar é um privilégio seu Deus fica na obrigação de abençoar você por quê? porque todo o sustento da obra dele vem das suas mãos amém? então é uma troca nós abençoamos vocês vocês prosperam e então abençoa a obra de Deus e nós vamos salvar outras pessoas amém? é uma maravilha é ou não é? é uma troca nós ajudamos vocês vocês nos ajudam e a obra de Deus se estende tudo isso que nós estamos vendo aqui parte veio das suas mãos é verdade ou não é? vocês colocaram seus tijolos aqui seus concretos é ou não é? vocês colocaram suas vidas neste lugar e quantas vidas vão ser geradas aqui por sua causa? amém? então essa é a consciência o povo lá fora o incrédulo não entende isso mas não importa o que ele entende ou deixa de entender o que importa é o que nós queremos e praticamos nós abençoamos os empresários e queremos e oramos que vocês sejam ricos que as riquezas deste país estejam nas suas mãos porque não é justo não é justo que as riquezas deste mundo estejam na mão ou nas mãos dos incrédulos que é o que tem acontecido não é verdade? você aceita isso? eu não aceito isso talvez seja essa razão porque nós somos penalizados com perseguição porque nós estamos tirando das mãos do diabo o que nos pertence toda a terra pertence ao Senhor nosso Deus aleluia toda a terra toda a riqueza pertence a ele e ele dá a quem? para o incrédulo? para o que dá a mínima importância para ele? não, ele dá ele tem que dar para os filhos dele olha só o que diz o texto sagrado você pode depois ler esse texto mais profundamente mas olha só que beleza de profundidade na expressão de Deus ele diz assim olha só que maravilha que coisa gloriosa ele diz assim o salmo 81 no versículo 13 ele diz assim ah se meu povo me escutasse se Israel andasse nos meus caminhos veja que Deus está suspirando como nós suspiramos nós temos um sonho ah se eu pudesse isso se eu pudesse aquilo não é ou não é? não é bacana? pois Deus também tem esse desejo essa aspiração que você tem você diz assim ah se esse negócio fosse meu é ou não é? ah se esse negócio fosse meu eu ia arrebentar pois Deus fala a mesma coisa ele diz ah se meu povo me escutasse se Israel andasse nos meus caminhos eu de pronto quer dizer imediatamente lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários amém que coisa maravilhosa ele diz de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários e diz mais os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam quer dizer os incrédulos que são os seus adversários os incrédulos que são os nossos adversários eles vão nos submeter por quê? porque nós obedecemos a palavra de Deus é isso que está escrito aqui não é isso? você entende? compreende? sim ou não? precisa de interpretação isso? não está na cara você não precisa ser super espiritual para entender isso os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam e isto duraria para sempre e diz mais eu Deus falando eu o sustentaria o sustentaria quem? quem? o povo dele eu o sustentaria com trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha guarde isso leia isso Salmo 81 a partir do versículo 13 ah se meu povo me escutasse se Israel andasse nos meus caminhos eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários os que aborrecem o Senhor se lhe submeteriam você não precisa se preocupar com os seus inimigos a gente não precisa se preocupar com os inimigos ó Deus destrói os meus inimigos não não precisa disso é só obedecer a Deus que Ele vai cuidar dos nossos inimigos ah que maravilha isso é muito grande isso é glorioso é ou não é pessoal essa palavra aqui vale a pena tudo vale a pena você sacrificar para servir ao Senhor vale a pena você sacrificar para agradar a Deus amém porque o sacrifício não é apenas a oferta o sacrifício você doa isso você doa aquilo o maior sacrifício que a gente faz é negar a nós mesmos é ou não é é seguir é obedecer você sabe disso a coisa mais difícil que existe é obediência nem criança gosta de obedecer não é verdade criança pequenininha não quer obedecer ninguém ensinou a criança a ser desobediente mas ela odeia obedecer quer dizer a desobediência está enraizada na natureza do homem mas quando obedecemos a palavra de Deus nós estamos abençoando a nós mesmos e estamos obviamente cobrando de Deus com essa obediência as suas promessas amém então eu gostaria que o Jadson viesse aqui em cima por favor então vamos fazer a oração o Jadson o Bispo Jadson é o responsável por vocês amém ele é o responsável para abençoar a vida de vocês amém todos os bispos do Brasil e do mundo estão agora submetidos às orientações dele para abençoar o povo fazer o povo próspero rico amém fazê-lo rico porque quanto mais rico você for mais a obra de Deus vai crescer é ou não é é uma questão de inteligência só isso nós queremos que você seja rico para que a gente possa ser rico da graça de Deus para abençoar o povo lá fora amém por favor Jadson faça a oração em favor deles consagra-os agora feche os seus olhos e levantem as mãos meu Deus nós estamos aqui com esses empresários representando todos da igreja universal não temos espaço para trazermos todos mas eles estão aqui representando quando o Senhor esteve aqui Senhor Jesus o Senhor teve pessoas que sustentaram a tua obra e o Senhor sabe que dinheiro para nós e para esse povo simboliza almas então eu suplico a ti para que agora ó Deus que nos deu condição e construiu esse tempo prospere essas mãos sejam essas mãos ricas sejam essas mãos prósperas façam essas mãos a diferença tenham meu Pai essas mãos a tua bênção a bênção que enriquece que não traz desgosto a bênção da multiplicação ó Senhor faça meu Pai mais do que nós pedimos mas que essa criatura possa representar o Senhor lá fora como testemunho de prosperidade em todos os sentidos meu Pai na família no casamento na saúde e que seja próspera a alma desse povo nós determinamos meu Deus eles consagrados se o Senhor já os abençoava então a partir de hoje o Senhor vai abençoar muitas vezes mais nós determinamos isso que os sonhos do teu povo seja pequeno diante dos teus sonhos na vida deles meu Pai que eles nunca se acomodem que nunca se apeguem a nada mas que o Senhor seja a riqueza deles nós abençoamos em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém olha vocês estão abençoados pode ter certeza vocês estão abençoados abençoados porque chegaram aqui abençoados porque acabaram de ser abençoados Amém nós concordamos todos nós concordamos unanimemente que vocês sejam abençoados Jesus disse que se somente duas ou três concordarem na terra seria feito no céu então o que você tem que fazer agora vá em frente porque Deus é contigo Amém pode ter certeza Deus abençoe pode voltar ao seu lugar graças a Deus dormindo no meu leito em sonho encantador dormindo no meu leito em sonho encantador um dia eu vi Jerusalém um dia eu vi Jerusalém e o templo do Senhor e o templo do Senhor ouvir cantar crianças ouvir cantar crianças e em meio ao seu cantar rompeu a voz dos anjos rompeu a voz dos anjos e o céu a proclamar com o céu a proclamar Jerusalém Jerusalém fiquem de pé cante os anjos a proclamar os anjos a proclamar os anjos a proclamar não mais não mais o som feliz não mais o som feliz ouvia das rosanas os coros infantis ao ar ao ar ao ar em torno no céu a proclamar no sol faltava luz e no alto e tosco monte e no alto e tosco monte vi o culto de uma cruz e no alto e tosco monte vi o culto de uma cruz aleluia Jerusalém Jerusalém cantai oh santa rei rosana rosana nas alturas rosana rosana ao nosso rei ainda a cena se mudou ainda a cena se mudou surgir em resplendor a divinalcidade a divinalcidade morada do Senhor morada do Senhor a lua não brilhava a luz a lua não brilhava a luz nem sol nascia lá nem sol nascia lá mas só surgia mas só surgia a luz de Deus muito pura em seu brilhar muito pura aleluia em seu brilhar e todos que queriam sim e todos que queriam sim podiam lá entrar podiam lá entrar na mão infeliz na mão feliz Jerusalém que nunca passará que nunca passará não muito feliz Jerusalém que nunca passará Jerusalém Jerusalém canta e ó Santa Criei Rosana Rosana nas alturas Rosana ao nosso Jerusalém 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 cantai ó Santa Criei Rosana nas alturas Rosana Rosana ao nosso Rio com seus olhos fechados em nome do Senhor Jesus receba receba a visita do Espírito Santo aí onde você está seja renovada renovado agora seja cheio do Espírito Santo neste momento minha amiga meu amigo seja inundado daquele que é o autor da sua fé ele lhe deu fé para que você pudesse comunicar-se com ele essa fé esse fogo essa energia que emana de dentro de você é o Espírito Santo para fazer fazer você chegar ao Pai chegue-se ao Pai agora aí onde você está isso e seja o rosto dele venha brilhar sobre o seu rosto sobre a sua vida seja renovada renovado tem a sua vida restaurada você não vai sair daqui da forma como entrou nós não vamos sair daqui da forma como entramos em o nome do Senhor Jesus nunca mais seremos a mesma criatura a partir de agora tenha suas mãos benditas tenha suas mãos benditas para ganhar almas ou para ganhar dinheiro tenha suas mãos benditas para que tudo que você fizer seja abençoado tudo seja abençoado seja abençoado aí aonde você está em o nome do Senhor Jesus fale com Deus fique à vontade a casa é sua rasgue o seu coração fale com Deus agora em nome do Senhor Jesus Jesus Amém Amém Deus Amém Fale com Deus aí onde você está Porque Ele ouve a sua oração Tanto quanto ouve a minha Meu Pai amado e querido Glorificado, exaltado e magnificado Seja o teu nome meu Senhor Esse espaço é tudo para a tua glória Esse espaço simboliza meu Deus A nossa vida Que é toda para a tua honra Toda para a tua glória Toda para a tua majestade Então venha meu Pai Tirar os galhos secos Tirar meu Deus Tudo que não presta Que tem desonrado a ti Faça Senhor limpar Lavar, purificar Os teus servos, o teu povo Agora aqui neste momento Para que os nossos pensamentos Senhor estejam Afinados com os teus pensamentos Haja meu Deus Então Respostas aos nossos clamores As nossas súplicas Venha Espírito Santo E faça a tua obra Ó Jesus eu te peço Passeia no meio dos teus servos agora E põe as tuas mãos meu Deus Revitaliza essa gente meu Senhor Faça com que todos nós Venhamos servir Como a tua glória A tua glória meu Pai Manifestada Incorporada A tua glória meu Deus Através da nossa vida Aleluia Nós te adoramos Bendizemos o teu santo glorioso E magnífico nome Aleluia O nome do Senhor Jesus Seja abençoado Seja a glória de Deus Aí onde você está Realize agora O seu sonho De ter um contato íntimo Pessoal Com o Senhor Jesus Cristo Aí onde você está Aleluia Louvado seja Exaltado seja O nome do Senhor Jesus Cristo Aleluia Bendito seja O teu nome Seu nome Amém E bekas Oh Amém 하� quatro Amém Amé Amém 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 Oh, quanto eu adoro, a Ele eu me rendo, Seu nome é seu, eu amo sim, Eu adorarei ao Senhor, que me compreendeu, sem nenhuma explicação, Sem nenhuma explicação, eu adorarei, Que desce, Vem como em Pentecostes, Espírito, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, Eu passo, eu passo para o Teu servo a responsabilidade de consagrar o azeite aqui neste lugar, Que será distribuído por todo o mundo, para que onde quer que ele seja colocado, venha restaurar as feridas, Venha curar os enfermos, restabelecer vida para as pessoas, salvar, libertar, em o nome do Senhor Jesus Cristo. E é firmado na Tua Palavra que fazemos isso, e por isso temos absoluta certeza, que aonde chegar esse óleo, aonde chegar esse azeite, é a Tua presença que vai chegar, é o Teu poder que vai chegar, para trazer cura para o enfermo, liberar, Aondeергia isนะ? Sim, para trazer cura para o enfermo, aonde se mais para o enfermo, liberar, para trazer cura para o enfermo, liberar, para chegar com a way. e venha habitar na terra que mana leite e mel a terra é plena, a vida plena que o Senhor preparou para o teu povo meu Senhor, nós consagramos esse azeite em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo amém e graças a Deus amém, graças a Deus aproveitando o Bispo Renato vai fazer a oração em favor dos bispos dos países, então os líderes dos países por favor venham aqui a frente em nome do Senhor Jesus o líder de cada país venha com a esposa por favor vocês podem sentar por favor graças a Deus então você pode verificar a extensão da obra de Deus, cada homem deste é um país representa um país, uma nação nos e sabe de uma coisa como Deus é grande como Deus é glorioso conforme a minha oração inicial eu lembro que eu chorei por causa de uma alma que eu não havia ganho para Jesus e eu fui andando da escola no meu curso de pré-vestibular para casa e eu fui a pé porque eu vinha chorando e lamentando chorando e lamentando por que, meu Deus por que aquela pessoa não aceitou eu fiquei tão angustiado tão triste tão abatido eu tinha jejuado puxa, eu tinha orado nada aconteceu hoje, olha só olha só quantos pastores pastores que representam centenas milhares e milhares milhões de almas espalhadas pelo mundo afora o que que eu quero dizer com isso? eu quero dizer pra você o seguinte Deus não faz a vontade dele de acordo com a nossa vontade ele faz a vontade dele de acordo com o tempo dele e no seu devido tempo aí está as estrelas nós temos um número incontáveis de filhos na fé para a glória do nome de Jesus Cristo amém? então eles representam como os demais que estão aqui os pastores representam milhões e milhões de pessoas que outrora viviam uma vida infernal uma vida destruída e hoje estão vivendo uma vida de acordo com a vontade de Deus uma vida tranquila uma vida de paz uma vida de amor então bispo Renato que tem estado responsável pelo trabalho missionário no exterior vai fazer a oração por esses homens e esposas em nome de Jesus fecha os olhos por favor nosso Deus e Pai quando o Senhor decidiu começar uma nação o Senhor chamou um casal o Senhor consagrou Abraão e Sara e deles fez nascer uma nação numerosa fortíssima e assim também o Senhor nos tem chamado meu Deus o Senhor chamou este servo esta serva para fazer uma nação poderosa de nascidos de Deus de servos para se inclinarem a Ti e Te representarem por este mundo afora ó meu Pai assim como aqui no Brasil o Senhor levantou o Bispo Macedo a Dona Esther meu Pai se em cada país se levantar um Bispo Macedo se em cada país um casal tiver o mesmo impacto que o Bispo teve aqui no Brasil e tem tido meu Deus então nós colocaremos fogo nessa terra e ela queimará meu Deus queimando o mal queimando as potestades do inferno e nós arrebataremos as almas para o Senhor então meu Deus é isso que eu te peço que o Senhor venha consagrar cada um dos Teus servos desde o maior país ao menor meu Deus cada um aqui está te servindo em terra estranha língua diferente meu Deus mas entregando a sua vida em favor daquelas pessoas daquelas almas e nós oramos também meu Deus para que nasçam novos líderes aqui líderes de países também porque nós não estamos ainda em todos meu Deus nós temos muitos países aonde a universal não chegou então meu pai que o Senhor levante os futuros líderes casais homens e mulheres que irão pelos países deste mundo especialmente os países muçulmanos meu Deus os países onde a Tua palavra não é conhecida os países islâmicos os países orientais asiáticos meu Deus todos os países dessa terra onde estiver uma pessoa que o Senhor possa contar com um servo e uma serva que darão juntos a luz a muitos filhos espirituais por toda essa terra nós abençoamos e consagramos a todos eles meu Deus que assim seja em nome do Senhor Jesus em nome do Senhor Jesus os pastores e suas respectivas esposas deste país por favor fiquem de pé em nome do Senhor Jesus nós passamos a oração ao Bispo Clodomir para consagrá-los neste lugar para que você saia daqui fortalecido para que você saia daqui com uma nova visão um novo entendimento uma nova perspectiva porque Deus conta com você meu caro amigo e você também esposa ele conta com vocês para vocês gerarem filhos para ele filhos para ele não para si mas para eles para ele Deus quer fazer de vocês uma maternidade para que o reino dele se estenda por todo o mundo em nome do Senhor Jesus e crendo nisso nós estamos certos meu Deus que depois de hoje nós vamos sacudir esse país nós vamos remir o tempo e nós vamos dar o troco ao diabo de tudo que ele tem feito tudo que ele tem feito nesse país arruinando esfacelando famílias destruindo vidas então em o nome do Senhor Jesus nós teus servos ligamos aqui na terra que a partir de hoje nós vamos fazer muito mais é o extraordinário para a tua honra e tua glória que o Senhor venha guardá-los protegê-los não nos deixando cair em tentação meu Pai e que através de nós discípulos sejam formados não apenas almas sejam ganhas mas discípulos sejam formados meu Deus em nome de Jesus Espírito Santo esse é o Espírito que o Senhor vê em nós um Espírito desprovido de qualquer tipo de egoísmo nós fomos chamados fomos salvos para salvar então nós te pedimos meu Pai venha ungir estas mãos que erguem-se para os céus ó poderoso de Israel prospera estas mãos prospera estas mãos dê sabedoria a cada um de nós para que saibamos fazer aquilo que o Senhor quer que seja feito porque esta é a nossa vontade fazer a tua vontade mas que o teu reino venha meu Pai para os quatro cantos da terra vamos trabalhar para remir o tempo para que o Senhor venha o mais breve possível em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém e graças a Deus Deus abençoe a todos um bom dia em nome do Senhor Jesus graças a Deus Deus abençoe